Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado as pessoas como elas são Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger enquanto eu andar Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor Queria ter aceitado a vida como ela é Cada um cabe alegrias e a tristeza que vier O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger enquanto eu andar